Segundo Eu só quero a luz marfim Afastando o que é boi Respirar perigo e bebem Aqui no meu jardim A chuva cair Inundando o capim Domingo o céu Vem você que eu vim O tempo vai Quando o tempo já foi Ninguém mais Só o meu afim Quero ver passar Sobriando tão jovem Cachoeira e mar sem fim Aqui no meu jardim Quero o cheiro de alecrim Ta beleza de adorar E te ouvir dizer que sim Aqui no meu jardim É a roupa fleur É a roupa fleur Sur a chuva Sur a chuva Novin É a roupa fleur É a roupa fleur É a roupa fleur É a roupa fleur Lúcia E a roupa fleur Então vamos lá E a roupa fleur E a roupa fleur O que é mais É a roupa fleur A chuva cai Inundando o tapim Dormindo o céu Vem você e eu O tempo vai Quando o tempo já foi Ninguém mais Só nós De o vento, sol e velho De cantela e de teia E faltou de bola de mel Não muda tanto de ver De o vento, sol e velho Comando o velho De o vento, sol e 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 velho Sim, bem! De o vento, sol e velho